Meninos e meninas, como é que está todo mundo por aí? Firme e forte? O Willi aqui para mais um vídeo, um videozinho rápido, mas muito útil. Como vários não, como todos os vídeos aqui no canal. Quantas horas de atividades complementares você tem que fazer para o teu curso? 100, 50, 80, 200? Onde você confere isso? Fica no vídeo que eu vou te mostrar. Ava aberto aqui na tela, estou simulando o acesso aqui de um aluno. Onde você confere quantas horas de atividades complementares você precisa fazer? Dá uma olhada aqui. Você vai acessar atendimento. Dentro de atendimento você vai em emissão de documentos. Dentro da emissão de documentos você vai pedir para emitir um histórico simples. Ok? Histórico simples, emitir documento. Documento emitido instantaneamente. Onde você confere a carga horária das suas atividades complementares aqui no fim do documento? O acadêmico não atingiu a carga horária das atividades complementares de 80 horas. Ou seja, para esse aluno, para esse curso, ele tem 80 horas de atividades complementares para serem feitas. E para o teu curso? Dá um confere aí, né? Faz esse procedimento que você vai ver quantas horas de atividades complementares você tem que fazer. Rápido, fácil e indolor. Custa nada ajudar esse canal, esse professor aqui, se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o joinha aí. Até o próximo vídeo.